E a Fundação de Cultura e Turismo de Umarama, em parceria com a Secretaria de Estado da Cultura, trazem para a Capital da Amizade o ciclo de formação da Incubadora Paraná Criativo. E para falar sobre esse assunto, recebemos agora nos estúdios do P Notícias, a responsável pela Fundação Edilane Cavalcante. Edilane, quais são os temas então que devem ser abordados nessa palestra? Boa tarde. Boa tarde. O foco então é a economia criativa, a palestra aberta a todo o público no dia 10, lá no Centro Cultural, às 19 horas da noite, sobre economia criativa, que é um setor que movimenta milhões de reais, mudou totalmente a forma de pensar a criatividade, isso não é recente, isso já há muito tempo, inclusive havia uma secretaria dentro do Ministério da Cultura específica sobre economia criativa. Nós já temos iniciativas na cidade, através de associações, entre elas a AGEDOR, especificamente da economia criativa. E quem que é o público-alvo? São todas as pessoas que trabalham com criatividade e conhecimento. Então, via a reportagem sobre moda, esse é público-alvo, publicitários, jornalistas, músicos, artistas, enfim, todas as pessoas que de alguma maneira trabalham com criatividade, para colocar dentro da criatividade também a visão empreendedora, entendendo isso como um negócio que fomenta a economia nacional e, inclusive, mundial. E serão três dias de encontro? Isso, três dias. No dia 10, a palestra à noite. Aí, no dia 11 e no dia 12, no dia 11, empreendedorismo criativo, concretizando ideias e técnicas de pitching. E aí, no dia 12, gestão econômica, financeira e contábil para pequenos negócios. Porque a ideia é isso, até o slogan da incubadora vem, procurando sonhadores. Mas, extremamente importante, além de você sonhar e você conseguir colocar esse sonho em prática, na realidade. Então, vem capacitar, de fato, as pessoas que têm interesse nessa área, que é a economia criativa. E as pessoas interessadas aí, como que fazem para se inscrever? São vagas limitadas? São. Para as oficinas, são poucas vagas, são 30 vagas. Nós temos feito uma divulgação específica, alguns setores que nós sabemos que já trabalham com isso, mas ainda temos vagas. Entrar em contato com a Fundação de Cultura e Turismo, pelo 3621-4112. E aí, a gente passa, encaminha por e-mail, a ficha de inscrição pode ser feita, inclusive, por e-mail. Para as oficinas e para a palestra no dia 10, daí todos são convidados. Serão quantas oficinas, Edilane? Ao todo, como é um grupo só, está previsto três oficinas. Duas no dia 11 e uma no dia 12, na parte da tarde. É importante lembrar que é tudo gratuito. Totalmente gratuito. Então, é só convidar os interessados aí para participar. Então, tão importante nessa oficina e essas palestras aí, são três dias. Olha, fica realmente o convite. E assim, entender que algumas cidades do Paraná estão recebendo. Foram selecionadas algumas cidades, entre elas o Morama. Nesse mês, é o Morama, Jacarezinho, Ponta Grossa e Paranavaí, que vão estar recebendo essa capacitação. Então, já que está vindo até nós, aqui na nossa cidade, fica o convite para que a gente possa aproveitar. Ok. Obrigada, Edilane, pela sua participação aqui no PNOTICIAS. E aí E aí E aí E aí E aí E aí